Música Voltando pra minha terra eu renasci Os anos que fiquei distante acho que morri Olhei de saudade dos pais, irmãos e companheiros Caldaí da tarde no velho terê A gente cantava as mais lindas canções Líola fina, vila paz, doente perfeito Hoje eu não cantava, doente a meu bem Na cidade grande só te deu os nomes Mas voltei, mas voltei, eu voltei E a amazalha guardei, a mátria e o perfume Eu fui escondado pelos vagalões Pois era uma linda noite que eu amo Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vida ao meu encontro A felicidade me estourou Olha pra mim Foi o pai da noite Nesse meu lugar Paguei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A madureza é meu mundo Eu sou o sertão Morrer pelos campos folhinhos Sem dúvida Esquecer as malvas e os desatins Que a vida lá fora E a vida lá fora me proporcionou Ouvir o sangue a cantando E a juridim E a felicidade de um bem de mim Me parece dizer meu amigo Mas voltei, mas voltei Mas voltei, eu voltei E a amazalha guardei, a mátria e o perfume Eu fui escondado pelos vagalões Pois era uma linda noite que eu amo Mas chorei, mas chorei E eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade me estourou Olha o tempo Foi o pai da noite Nesse meu lugar Eu sou o pai da noite Obrigado.